Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um biscoitinho de polvilho doce que é muito simples, apenas 5 ingredientes. Bora comigo! Oi, oi! Começando mais um vídeo super fácil e gostoso aqui no canal. Biscoitinho eu sei que vocês amam e eu hoje vou fazer um biscoitinho de polvilho doce. Gente, é muito bom mesmo, ele é daqueles que derrete na boca, sabe? Vamos lá pros ingredientes? Pra essa receita iremos utilizar 2 xícaras de polvilho doce, 3 quartos de xícara de açúcar, 1 ovo, 4 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente e 50 gramas de coco seco ralado. Então pra iniciar é só a gente pegar uma tigela, acrescentar nela a manteiga em temperatura ambiente, o açúcar e o ovo. E aí é só você misturar muito bem. Ficou homogêneo, você pode acrescentar o coco seco ralado e o polvilho doce. E vai misturar muito bem. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais ficar mexendo com uma colher, então você tem que colocar a mão na massa. A massa ela deve ficar, gente, exatamente como vocês estão vendo aí na tela. Ela tem que desgrudar das mãos. Ela não pode ficar muito dura, mas ela também não pode ficar mole, muito brilhante. Toda vez que eu faço aqui biscoitinho no canal, eu tenho que falar sobre isso. Em relação às colheres de sopa, tá? Gente, biscoitinho é muito delicado. Se você exagerar na manteiga ou em qualquer gordura, se for banha ou óleo, dependendo do biscoitinho, ele vai desandar e ele vai derreter no forno. Então qual é o segredo? Colheres medidoras bem niveladinhas pra dar a quantidade certinha. Eu aqui em casa só uso manteiga de barra, tá? Não compro aquela de potinho. Então pra mim é muito fácil, porque quando você compra manteiga de barra, ela já vem certinho ali quantos gramas. Então é só você cortar e utilizar. Beleza? E se tiver balança, usa 80 gramas como padrão. Ok? Massa pronta. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir a massa com plástico filme. E vamos levar pra geladeira por mais ou menos uns 15 a 20 minutos, tá? Pra firmar um pouco a nossa massa. Porque dependendo da região, às vezes o dia tá muito quente, a massa fica mole e vai ser ruim. Então vamos levar ela pra geladeira pra ela firmar um pouquinho. Passou esse tempo, você tira o plástico de cima. A massa vai tá firme. Eu deixei a minha aqui mais ou menos uns 40 minutos. Ela ficou muito dura. Então minha sugestão é 15 a 20 minutos mesmo. E aí, gente, a gente pode fazer da maneira tradicional, né? Que são essas bolinhas aqui, que são pequenininhas, não é desse tamanho. Porque ele cresce, gente. Isso é uma pergunta também que vocês fazem. Mas, Natália, não vai fermento? Não. Não vai fermento nessa receita. Mas ele vai crescer, porque tem ovo e o resto dos ingredientes, tá? Então só pra vocês terem ideia. Você pode pegar um pouquinho, fazer uma bolinha bem pequenininha, né? Pegar um pouquinho de massa, fazer uma bolinha na mão. Dá uma achatadinha. E essas bolinhas que eu fiz aqui, foi em torno de 6 a 8 gramas. Ou seja, bolinhas bem pequenininhas. Tá bom? Venderam 80 unidades desse biscoitinho. Gente, esse potinho cheio, esse aqui o Diogo estava comendo. Então estava esse lotado e tinha mais um restinho. Então rende bastante essa receita. E a minha outra sugestão, mas se você não quiser fazer desse modelo tradicional, é o quê, gente? Vocês vão pegar duas folhas de papel manteiga, vão colocar na sua bancada, vai colocar ali no meio a massa e você vai fechar com outro papel manteiga e vai abrir com um rolo. Tá bom? Não precisa deixar a massa muito fininha, deixa mais ou menos ali em um meio centímetro. E depois, gente, vocês peguem cortadores fofinhos e vem cortando a massa. E como essa massa tem coco, obviamente que as pontinhas ficam meio estranhas. Você fala, nossa, Natália, ele não vai ficar perfeito. Mas fica tranquilo que depois, quando vai pro forno, né, que ele vai crescer um pouco, ele vai ficar bem bonitinho. E aí o que você pode fazer também? Depois que você tirar as rebarbas ali do lado, do formato que você fizer, você pode depois pegar o seu biscoitinho. E se for ângulos mais retinhos igual o meu, você dá uma apertadinha pra dar uma acertadinha. Outra dica quando a gente fala de biscoitinho é deixar o forno pré-aquecendo. Então ele tem que ficar no mínimo, no mínimo 10 minutos na temperatura da receita. Essa receita aqui é 200 graus, ok? Aí o que a gente vai fazer? Eu não gosto de fazer sem ou untar e enfarinhar a forma, ou colocar ou papel alumínio ou papel manteiga. Esse biscoito é amanteigado, ele até solta, mas, gente, ele às vezes quebra um pouquinho. Então pra isso não acontecer com você, você faz exatamente como eu. Ou você usa papel manteiga, ou papel alumínio, ou você unta e enfarinhar a sua forma, beleza? Distribui os biscoitinhos um do lado do outro. Deixa mais ou menos ali 1 centímetro, 1 centímetro e meio de distância um do outro. Fez isso, aí sim você leva pro forno, já pré-aquecido. Como os meus biscoitinhos aqui eram muito pequenininhos, tá? Eles ficaram 8 minutos exatamente, é muito rápido. E como você sabe se ele tá bom? Ó, a parte de trás, ela vai ficar levemente, é levemente. E a parte de cima, eles ficam totalmente branquinhos. E quando você tira do forno, eles ainda estão molhos, tá? Você tem que esperar esfriar um pouquinho, isso é normal. Então vai depender do seu forno, vai demorar de 8 até uns 12, 13 minutos. E aí depois que você tirar do forno, depois que der uma esfriadinha, se você quiser, pra durar mais, tá? Eu acho que vai durar aí na sua casa, né? Porque é muito bom. Mas pra durar mais, se você quiser, você coloca eles numa gradinha, tá? Pra parte de baixo não ficar transpirando. E aí depois, o que você faz? Você pode manter em potinhos, tampadinhos assim, tá? Obviamente num lugar que não tenha contato muito com o sol, né? Um lugar mais fresquinho, bem fechadinho, dura até 10 dias tranquilamente, gente. Olha que lindos eles ficaram. Gente, esse biscoitinho é aquele que derrete na boca. Eu sei que você gosta dessa receita. Eu vou pegar um de cada até aqui, ó. Então, ó, já vou pedir pra você o like aqui embaixo. Se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e não deixar de ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo. E, ó, pra você que me manda mensagem falando aí que não recebe as notificações, verifique se o seu sininho está ali, é selecionado com todas as notificações, ok? Beijo, beijo e espero vocês na próxima receita, gente. Olha isso aqui como é que desmancha, ó. Derrete na boca, ó. Esse aqui fica um pouquinho maior. Dá cuidado. Tudo de bom.